Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje falaremos sobre a parte 2, sobre mais retos que aconteceram no draft de 2024. Então, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Mas antes de começarmos, eu quero esse espaço aqui para agradecer a SinoBet10, nova parceira aqui do On The Clock, casa de apostas aqui no Brasil, com suporte técnico aqui no Brasil. Então, se você gosta de apostar, fazer apostinha não só em NFL, mas em esportes, em futebol, em basquete, enfim, se cadastra aqui, tem o link na descrição e se cadastra ali pelo nosso linkzinho que aí a gente consegue falar ali, aí a SinoBet, a parceria está dando certo e tal, e a gente consegue manter essa parceria por mais tempo, certo? Então, muito obrigado a SinoBet e muito obrigado a você que está se cadastrando aí e está usando a SinoBet para a sua nova casa de apostas. Lembrando que só aposte o que você pode perder e com responsabilidade, tá bom? Bom, vamos lá, meus amigos. Primeira coisa, vamos falar sobre algumas escolhas que nós tivemos. Eu acho que no vídeo passado eu comecei com o Atlanta Falcons e este vídeo eu vou começar novamente com o Atlanta Falcons, porque na segunda rodada os Falcons também deram um reach que, na minha opinião, foi um reach exagerado, tá? Estamos falando de Rookie O'Rourou, jogador draftado na segunda rodada, na escolha 35. Cedo demais para o Rookie O'Rourou, e além de tudo isso, os Falcons ainda deram trade-up pelo jogador de Clemson. Ainda gastaram uma terceira rodada para subir e pegar o O'Rourou. Sinceramente, era um jogador que eu não pegaria nem com a terceira, talvez com a terceira rodada dele, talvez, acho que dá para passar um pano. Mas fato é que, para mim, foi cedo demais, inclusive saiu antes do Gerson Newton, né? Acho que eu comentei no vídeo passado que tinha sido o Tevon Dresvet, mas não, era o Rourou. Então, para mim, não faz o menor sentido ele sair antes do Newton. O Rookie é um cara que falta um pouco de produção para ele, apesar de ter o atleticismo. Então, assim, é um jogador interessante pensando em desenvolvimento. Mas quando você gasta a segunda rodada, que era alta, e ainda usa uma terceira para subir e para pegá-lo na 35, eu acho uma escolha completamente equivocada. E, por isso, para mim, o draft dos Falcons, essas três primeiras rodadas, né, são catástrofe, tá? Não gosto de nada que os Falcons fizeram. Ali é realmente duas escolhas ruins, um trade-up ruim, dois jogadores que eu não pegaria, mesmo se estivesse nessa escolha, sem gastar nada. E aí, quando você adiciona o contexto, fica ainda mais difícil de defender. Então, Atlanta Falcons, para mim, foi muito mal nesse draft, especialmente nos dois primeiros rounds. Próxima escolha, Delmar Glaze. Esse foi draftado pelos Raiders na terceira rodada, na PIC 77. Também cedo demais para o Delmar Glaze. O Glaze é um cara que pode jogar de right tackle, pode jogar de guarde, mas, na minha opinião, ele não tem a velocidade lateral suficiente para jogar de guarde. Então, eu acho um problema. Ele jogando como tackle, acho que ele não tem força também suficiente, assim, para ser um right tackle titular na NFL. O cara que o atleticismo dele não mostrou grande coisa. Ele até tem uma boa produção no jogo aéreo, mas, mesmo assim, o Delmar Glaze é um jogador que eu pensaria ali numa quinta, numa sexta rodada. Terceira rodada foi cedo demais. Mas, acho que ainda tinha valores ali, que tinham valores que você poderia aproveitar melhor. O Delmar Glaze realmente não seria um deles. Nosso terceiro jogador é Maristli Ufao, linebacker dos Cowboys. Maristli Ufao também é uma das escolhas que fez alguns torcedores coçarem a cabeça. tão cedo assim, na pique 87, também terceira rodada. Mas, na minha opinião, é mais um linebacker dessa classe que falta processamento de jogo. E que essa classe tinha muitos linebackers, ou faziam bem jogando contra o jogo terrestre, ou faziam bem contra o jogo aéreo. Eu acho que o Ufao, ele até vai bem no jogo aéreo, mas o jogo terrestre, ele acho problemático demais. Erra bastante leitura. E aqui na 87, é uma posição que eu já não gosto tanto. E aqui no Ufao, cedo demais, não foi legal essa daí, o Dallas Cowboys, não foi. O nosso quarto reach é o Justin Eboegbe. O jogador é draftado pelos Chargers, na quarta rodada, a escolha é 105. Quarta rodada já começa a dar uma... Dá pra dar uma passadinha de pano? Até daria, mas o problema é que o Justin Eboegbe é um jogador que eu realmente não consigo encontrar superlativos muito positivos pra ele. A proteção... Caraca, produção. Corta essa parte, tá, Abra? Não. A produção dele não é boa. O atletismo dele também não é bom. O tape dele, quando você olha o tape, não me anima. Então, os três pilares pra gente do On The Clock, a produção, o tape, e o atletismo que a gente consegue medir por pro day, por combine, nesses três ele não conseguiu ticar. Então, é uma escolha ali do Eboegbe que eu particularmente nem selecionaria do draft. Talvez lá na sétima rodada, alguma coisa nesse sentido, se tivesse múltiplas escolhas de sétima coisa do gênero, mas não acho que seria o caso de eu draftar o jogador aí que os Chargers pegaram na escolha 105, ainda no comecinho da quarta rodada. Tinha muita coisa melhor do que isso, viu, Chargers? E encerrando esse vídeo, nós temos o Giovanni Manu, ou Manu, não sei como que é a pronúncia correta dele, que foi draftado pelos Lions na quarta rodada, na escolha 126. Mas nós temos que analisar aqui que os Lions pegaram na 126, porém, os Lions deram uma escolha de terceira rodada de 2025 para pegar essa escolha. Então, os Lions aqui gastaram uma escolha de terceira rodada, né? É um jogador que eu particularmente, que eu não consigo explicar o motivo dos Lions terem feito isso. O Manu é um offensive tackle que precisa de muito desenvolvimento, muita coisa mesmo, para entrar na NFL. Ele vem da Liga Canadense, e na Liga Canadense ele já não foi, assim, uma estrela na Liga Canadense. É a primeira vez que o jogador da universidade que ele jogou foi draftado na história da NFL, e os Lions gastaram uma escolha de terceira rodada para isso, tá? Acho que eles estavam muito pensando que eles iam gastar a terceira desse ano para pegar o Manu, porém, eles gastaram essa terceira para dar o trade-up e pegar o Therion Arnold. Então, eles falaram, pô, e agora, o que a gente faz? Esse cara que a gente ficou focado que íamos pegar na terceira desse ano. Ah, vamos dar a terceira do ano que vem. Não, eu não consigo entender muito bem. É uma Liga muito inferior. Quando a gente está falando aqui de... Ah, Tolido, uma competição inferior. Ah, não sei o quê. Não existe comparação. O College Football da Liga Canadense para Tolido, tá? É um outro mundo, então esse salto ele vai ter que fazer é gigantesco. Foi a escolha. Eu não gosto de nenhuma das outras quatro que eu citei aqui. Mas essa realmente talvez seja a que eu mais detesto nesse draft dos Lions aqui. E de forma geral, o draft eu acho que em relação a talento, acho que essa escolha para mim, eu não consigo entender. Os Lions precisam desenvolver muita coisa. Vai ter que ter paciência. Vamos ver se de repente os Lions conseguem me fazer queimar a minha língua aí, né? Mas, de fato, essa escolha eu não entendi. E sigo sem entender, mesmo depois da entrevista coletiva aí de Brett Holmes e de Dan Campbell. Certo? Fechamos por aqui. Não esqueça o seu like. E também, importante, como se deve se tornar um membro aqui no YouTube, nós estamos tendo bastante conteúdo, estamos tendo live extra, enfim, bastante coisa aqui que membro está conseguindo usufruir. Certo? Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau.